A Morte do Ferreirinha Eu havia me vingado Ferreirinha no rodeio Desafio nunca enjeitou Quando o coitado morreu A notícia esparramou Teve gente que sentiu Mas teve alguém que falou Que o rapaz caiu do putro Por não ser bondomado Isto foi mesmo que um tapa Que no meu rosto acertou Pra responder essa afronta Vim montar no redomão Foi o dia mais feliz Da minha vida de peão Quando outro assassino Rodou-me ou três vezes no chão Eu não vim atrás do prêmio Nem fazer exibição Eu entrei nesse rodeio Pra cumprir com a obrigação Pelas ruas de pardinho Muitos foguetes explodiu Pra festejar as apostas Muita champanha se abriu Ninguém pode imaginar O que o meu peito sentiu Pra tirar a barda do putro Muntei nele sem lumbio Muntei nele sem lumbio Pra mostrar que os ferreiras Que o meu peito me ajoelhei Meu par de espora prateada Na sua campa eu deixei Foi a última homenagem Que pro meu irmão prestei Amém Legenda Adriana Zanotto